Olá galera, eu tô fazendo com o filme, que vai acontecer aqui no canal hoje, mais uma versão de Doom, chamada Home City, seu Doom, o nome dele já vai acontecer, já vai acontecer, mas se você procurar um vídeo pra cima de Doom, você pode procurar duas drogas também, tá? Caramba, eu souber que vai ficar a versão de Doom, caralho, muito pica. É isso! Hum, quem quer cair nesse clitoral? O que a gente vai ver aqui? Não é feito. É isso? E agora eu espero que você tenha tomado isso.